Olá, sou a Mariana Silva, sou de Vila de Conde e estou no curso de Microbiologia. Eu escolhi este curso porque no 12º ano nós demos várias matérias relacionadas com esta área e eu gostei imenso. Eu fiquei muito, muito entusiasmada com as aulas e eu comecei a visualizar o meu futuro e eu queria mesmo ajudar as pessoas através dessa área e eu acho fantástico estudar e estar em laboratórios é mesmo incrível.